Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Propaganda é a alma do negócio, mas é algo que tem que ser muito bem pensado antes de ser feito. Uma boa propaganda, uma propaganda ruim, pode ser decisiva para a venda final de seu produto, ou nos casos aqui que nós vamos falar do seu joguinho. Pois é, muitas das ideias aí de propaganda que, não sei por que, os motivos caras achariam que daria certo, na verdade o tiro sai totalmente pela culatra. E é isso que vamos falar aqui hoje, das propagandas mais enfadonhas do mundo dos videojuegos, as propagandas mais estranhas, mais bizonhas, que você olha e pensa, mano, sério que tiveram essa ideia? Ninguém ali pensou que isso poderia dar errado? Pois é, vamos falar dessas propagandas aqui então, das propagandas idiotas dos games. Antes de começar o vídeo então, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui. As minhas redes sociais estão aí na descrição, Facebook, Twitter, Instagram, então me sigam lá, tem todos os links aí. E agora vamos falar das propagandas enfadonhas, que parece que foram feitas por estagiários no mundo dos videojogos. É, Mega Man era um dos jogos mais legais do Nintendinho, né, e um dos jogos mais difíceis por sinal. E a gente tinha ali o Rocket Man japonês atirando em bichinhos, indo todo com vários chefes na ordem que você quisesse. É, era um jogo legal e interessante, na verdade era um jogo excelente, né. Mas por algum raio de motivo, né, os caras da Capcom dos Estados Unidos achou que o jogo não seria muito bem recebido se ele viesse na capa ali, da forma que o Mega Man é, realmente, né. Que é bem cuti-cuti, fofinho e bonitinho, né, aquele estilo de arte bem japonês. Os caras achavam que isso não ia dar certo, então eles falaram, vamos fazer uma capa diferente para os Estados Unidos, coisa que era bem comum na época, né. Mas tudo bem, cara, na época ali era normal mudar capas, então que mude para uma capa que, sei lá, gosta de um Mega Man meio badass aí, que é a coisa que o americano gosta, tá ligado. E coloca uma coisinha legal aí na capa, dá para fazer uma capa maneira, né, mas não, ele simplesmente decidiu mudar esta capa do Mega Man para esta capa do Mega Man. Eu não sei qual foi a ideia, não sei qual foi o aval que deram, olharam para essa capa e falaram, que legal que está isso aqui, eu vou aprovar, vai vender muito. Eu não sei quem teve a ideia de aprovar a maldita ideia do estagiário, mas que é uma das capas mais horrendas dos jogos. É, pelo menos as capas foram evoluindo aí, cada degrau aí para o jogo que foi lançado, mas essa primeira capa do Mega Man era horrorosa. Mega Man foi um jogo que ficou conhecido porque ele era um jogo bom, mas se fosse depender desse marketing, dessa capa, que parecia mais querendo boicotar o jogo para não lançar no ocidente, o jogo simplesmente estaria muito ferrado. E talvez nem teria tanto sucesso do que teve nos dias de hoje, mano, pois é. É, às vezes eu fico pensando se a EA, ela estaria às vezes só para entreter a gente, sabe, com alguns absurdos, algumas loucuras. Às vezes eu acho que o papel da EA não é nem só fazer jogos assim, e se entreter a galera com algumas polêmicas, algumas diversões, algumas doideiras dos jogos aí. Pois é, porque na época aí que ia lançar o Dead of the Inferno, né, eles tiveram uma ideia de fazer o marketing meio diferentão aí do que está acostumado a galera. O jogo, né, para quem não conhece, ele é bem parecido com God of War, embora eu goste um pouquinho mais do que God of War. É um jogo muito legal, de hack slash, mas que muita gente fala que é cópia, etc. Mas, é um jogo que, como diz o nome, ele simplesmente é inspirado na Divina Comédia de Dante, e se passa na mitologia ali do inferno. É basicamente o jogo inteiro no inferno, você procurando a sua waifu, que foi sequestrada pelo Capirovs. É isso o jogo. E aí, né, eles tiveram a ideia de fazer o quê? Vamos fazer um protesto fake, né, como se fossem cristãos, com raiva do jogo. Porque o jogo se passa no inferno e tal, e que a EA não deveria fazer isso, que estava errado, e blá blá blá. E muitas das placas ali acusavam a Electronic Arts sendo o anticristo, mano. Era muito surreal. Só que, embora teve gente que acreditou, o estranho é que todas as placas ali do protesto, você via que o logo da EA estava muito bem feito, mano. Se fosse no protesto real, os caras iam escrever EA com uma letra normal, e não imitar o logo da EA e botaram essas placas, cara. É muito idiota isso, mano. E, né, ao mesmo tempo em que eles tentaram fazer um protesto pra poder dar uma sacudida no marketing do jogo, fazer o jogo ali ficar um pouco mais conhecido, né, Isso aí despertou um pouco a raiva, realmente, de fato, agora, dos cristãos. E que eles falaram em algumas notas na internet e tal, que estereotiparam, falando que eles são antidiversão, que qualquer coisa os cristãos brigam. E aí isso aí entra numa discussão à parte. Mas que isso acabou esfriando o grupo de cristãos, aconteceu por um marketing meio curioso. Cara, se você for parar pra pensar, ele pode até dar certo. É um marketing que é mais plausível, mas que é muito louco e arriscado, eu achei. Mas, né, aqui que a EA não faz loucura, já. Essa daqui é uma das séries que tinha tudo pra dar errado e deu errado. E não sei por que que tiveram essa ideia. Pra promover o Call of Duty Black Ops 3, que se passava na Singapura, só que no futuro, eles tiveram a ideia de mudar o nome da conta do Twitter do COD pra Courage Events Aggregate. Como se fosse uma rede de informação aí da Singapura, em que falaria de coisas ali, de notícias que estavam acontecendo na Singapura. Só que a ideia aqui era mostrar notícias da Singapura que está acontecendo no jogo. Então, por exemplo, ele falava que teve uma explosão no banco do norte da Singapura, por exemplo. Só que você não sabia que isso era no futuro do jogo. Era só uma estratégia de marketing. E eu nem preciso dizer que isso deu errado. Primeiro, a conta já era uma conta verificada, né, do Call of Duty. Que tem aquela selinha de verificado. O que você fica assim, pô, cara, muito provavelmente isso aqui é uma conta séria, né, fake news nem nada. Até porque não é qualquer um que consegue o símbolo de verificado no Twitter. Então a galera acreditou de fato que estavam acontecendo coisas na Singapura, velho. Colocaram estados de calamidade. Cara, muita doideira isso. E coisas que, cara, hoje nos acontecimentos mundiais de tanta doideira que ocorre, é fácil acreditar nessas paradas. É uma parada meio que sensível pra brincar. Então, é óbvio que eu não preciso dizer que a galera ficou meio que louca, né. Acho que tentando entender o que estava acontecendo. Se isso era verdade ou não. Porque só esse Twitter estava noticiando algo assim, estranho da Singapura. Mas não estava acontecendo nada de fato. E aí, né, foram descobrir que era realmente uma brincadeira pra poder promover o Call of Duty Black Ops 3. O que saiu pela culatra, né. A galera ficou muito mais com raiva do que animada ali com o jogo. Tanto que depois ali, o desenvolvedor de Call of Duty lá foi a público e foi pedir desculpas pelo marketing retardado que eles fizeram, né. No mínimo, isso daí devia ser feito. Um pedido de desculpas. Mine No.9 foi um jogo que todos ficaram muito animados na época que ele apareceu no Kickstarter. Simplesmente porque ele iria ser no sucessor espiritual de Mega Man. E eu acho que Mega Man meio que tá atrelado a alguns markets ruins aqui. Não sei porquê. Mas enfim. Esse jogo, né, depois que ele saiu, ele teve diversos problemas, cara. Com o problema de não entregar coisas que a galera que doou dinheiro pro projeto do jogo ser realizado Não receberam certos itens ali, que era prometido de recompensa Problemas em si do jogo mesmo, não ser um jogo muito bom E etc. Porém, a cereja do bolo, né. Foi o bendito trailer que eles lançaram Que se você for ver, ele tá com um pouquinho de dislike só É, um pouquinho a gente não gostou E em que eles resolveram fazer um trailer mais cômico, mais brincalhão Achando que daria certo, né. Vai que cola, a galera vai achar engraçado Só que ninguém achou engraçado Simplesmente uma frase que falava especificamente isso Vai fazer os seus inimigos chorar Como um fã de anime Na noite do baile É, os fãs de anime simplesmente ficam sozinhos Nas festas, na noite do baile Não tem uma acompanhante Vocês entenderam a pegada, né. Só que a galera que realmente é fã de anime Que é um gigante público Em potencial desse jogo aqui Não gostou nada disso Sério, a galera se sentiu muito ofendida com isso Embora eu veja isso como uma zoeira mesmo Eu até achei engraçado E eu gosto de anime pra caramba Grande maioria do público achou muito de mau gosto a zoeira E aí, né. Zoar os fãs de anime aí E falar que eles iam chorar Como numa noite de baile Não deixou essa galera muito feliz O jogo foi hateado demais Antes mesmo dele sair O que pesou muito ali Fora os gigantes adiamentos que esse jogo teve É, a galera não ficou feliz A galera não gostou E foi um dos markets Que era pra ser engraçado Na ideia dos caras Era pra ser engraçado Mas saiu pela culatra Não foi nada engraçado Até que eu achei Mas a maioria não gostou não E eu não posso deixar de mencionar Um dos maiores fiascos dos markets De todos os tempos Que foi do Daikatana Eu já falei de Daikatana aqui em vários vídeos Mas que simplesmente Daikatana foi uma coleção de erros Um atrás do outro, mano Erros de desenvolvimento Erros no jogo Enfim O jogo aí, né Ele fez uma propagandazinha Porque ele era do mesmo criador de Doom E eles colocaram na propaganda Uma forma de falar Enquanto eles jogavam As besteiras que eles falavam Mais ou menos ali Enquanto eles jogavam Os multiplayer de Doom E eles decidiram aplicar Isso aí no Daikatana, né Não foi o John Romero que fez Foi um outro cara que fez O marketing E é uma das coisas Que o criador se arrepende Até os dias de hoje Ele odeia demais esse marketing E simplesmente foi O maior motivo Que condenou o jogo dele Porque antes de sair O jogo já era odiado demais Então tem gente Que odiava esse jogo Mesmo sem ter jogado Daikatana E a frase em questão dizia John Romero Que é o criador do jogo Vai fazer de você A sua vadiazinha É Não é um marketing muito divertido Né meus amigos Confesso Que eu não sei Porque eles acharam Que isso seria legal Mas Saiu aí E foi um dos markets Mais fiascosos E bizarróvos Dela história E esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece Contribui com seu like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Um beijão no popô Um beijão no popô Bom beijão no popô E um beijão no popô